Passa um excepcional dia, vamos juntos até depois do fim. E aí, como é que vocês estão? Entrando. Vamos nessa. Estamos ao vivo para todo o mundo. Vamos tocar o terror na terra que ainda estamos engatinhando. Para quem está perguntando o meu canal, eu fui suspenso por falar a verdade no YouTube. Não posso fazer live até semana que vem. Vamos nessa. Como é que está seu coração? Você está bem? Vamos criar uma energia nova. Vamos aproveitar o que está acontecendo para a gente prosperar. Olha para dentro da sua casa agora. Você deu o seu melhor. Se parabeniza por ter dado o seu melhor. Agora, mais que nunca, a gente vai defender nosso país e a gente defende prosperando. Não é vitimizando, não. Nós não somos daqueles que se vitimizam. Nós não somos desses. Nosso negócio é prosperar. Nosso negócio é prosperar. Nosso negócio é prosperar. A gente vai ler provérbios, vai fazer o boot. Vamos estar juntos. Nós vamos atravessar isso juntos. Escreve todo mundo assim. Nós vamos atravessar isso juntos. Quando acontece uma crise, acontece algo diferente do que a gente deseja, é um tempo de a gente aproveitar isso para a gente passar isso juntos. Eu quero tirar essa tristeza do seu coração. Eu quero tirar essa tristeza que está do seu coração e quero que você possa dedicar a sua vida. Nós vamos atravessar isso juntos. Eu falei, fiz o compromisso, eu vou estar aqui todo dia. Quero ver quantos dias você vai aguentar. Eu quero ver quantos dias que você vai aguentar. Eu dormi em paz, descansei, agradeci o Senhor. Agradeci por tudo que Ele fez. A gente tem que saber aprender na derrota. Essa indignação, frustração, qualquer sentimento que você está tendo agora. Nós precisamos de colocar isso para trabalhar para cada um de nós. Nós precisamos de fazer isso. Vamos pegar esse primeiro dia. Tem uma chuva poderosa aqui em casa. Não sei se está chovendo na sua. Essa chuva está lavando toda a energia. Eu sei que independente de qualquer coisa, o Senhor está com a gente. E se Ele permitir eu fazer isso, nós precisamos tomar a nossa postura. Nós vamos tomar a nossa próxima fase. Eu falo para vocês que eu vou ser um irmão aqui para vocês. E eu quero que vocês fiquem em paz. Porque nós vamos apontar a nossa vida para o próximo rumo. Sejam todos bem-vindos. Vamos ler provérbios. Vamos abrir a cabeça. Vamos passar isso juntos. Hoje à noite às 20 vai ter a live. Como ser o presidente da sua vida. Como ser o presidente da sua vida. E vocês que estão aqui em São Paulo, vocês que estão aqui em São Paulo, quiserem assistir presencialmente a palestra, pode ir até o nosso prédio. Você vai nos stories depois que acabar a live. Depois que acabar a live, vocês vão entrar lá. E aí vai de dupla. Vai de dupla. Chama uma pessoa para ir com você, para você entrar nessa vibe. Fechou? Não adianta ficar triste, não. Vamos usar essa energia e vamos prosperar. Provérbios 31. Todo mundo digita aí. Vamos. Vamos. Vamos digitar todo mundo. Provérbios 31. Vamos para cima. Palavras do rei Lemuel. A profecia que ele ensinou sua mãe. Como filho meu. E como filho do meu ventre. E como filho dos meus votos. Não dês às mulheres a tua força. Nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Quatro. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho. Nem dos príncipes o desejar bebida forte. Pois não perdeu o juízo. Para que bebendo se esqueçam da lei. Pervertam o direito todos. E pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que estão prestes a perecer. E o vinho aos amargurados de espírito. Vou explicar para você por que eu não bebo. O vinho é para os amargurados de espírito. Bebida alcoólica. Então no versículo 6 está falando assim. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer. Dá uma bebida forte para dar aquela amargada ali. E o vinho aos amargurados de espírito. Talvez você não me conheça e eu não bebo. Não tem nada contra você que bebe. Não tem nada contra você. Mas eu estou te falando. Inclusive beber não é pecado. O pecado é estar na embriaguez. Versículo 7. Que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria. Não se lembre mais. Aí você fica bêbado e depois você acorda e tem que começar tudo de novo. A maioria das pessoas é a tal da cervejinha que os caras tomam. Para esquecer. É uma fuga de estado emocional. Depois a gente entra nisso. Não fica correndo nisso não. Oito. Abra a tua boca a favor do mudo. Pela causa de todos que são desigradados a destruição. Versículo 9. Abre a tua boca. Julga retamente. E faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Eu achei essa mulher. Você que é homem. Você achou essa mulher? Você que é mulher. Você é essa mulher. A mulher de virtudes. Mulher virtuosa é a mulher de qualidades. Mulher de qualidades. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Vamos voltar aqui no versículo 10. Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Busca lã e linho. E trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante. Ela traz de longe. O seu pão. Levanta-se mesmo à noite. Para dar de comer aos da casa. E distribui a tarefa das servas. Examina uma propriedade. E adquire-a. Plantam a vinha com os frutos de suas mãos. Singe os seus lombos de força. E fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Estenha suas mãos ao fundo e suas mãos pegam na roca. É tão bom ser produtivo, né? É tão bom você investir em energia. É tão bom você colher do fruto do seu trabalho. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. 24. Faz panos de linho fino e vendos. E entrega cintos aos mercadores. É a mulher virtuosa. Se você quiser também entender que você aqui está falando de homem, você pode entender que essa pessoa, essa mulher virtuosa, ela é empreendedora. Ela é empreendedora. Estou vendo algumas pessoas que estão tristes, que estão falando besteira, estão com decepção. Cada um está falando uma coisa. Pega essa energia e usa para você prosperar. Não adianta fazer doidura agora. Não adianta. Esquece. Agora é o seguinte. Está com essa energia? Pega essa energia e canaliza. Eu vou falar disso. Eu vou falar disso agora na hora de terminar a leitura. A força e a honra são o seu vestido e se alegrará com o dia futuro. 26. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Escreve assim. Eu não como o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na. Bem-aventurado. Seu marido também. E ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente. Mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa sim, será louvada. Não adianta ter a beleza exterior. Não adianta ter a vã a formosura. Se você não teme o Senhor, você não vai ser louvado. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvar lá nas portas. Vocês que são mulheres escrevam assim. Eu sou mulher virtuosa. Sou mulher de grandes virtudes. Escreve. Eu sou uma mulher virtuosa. Você que é um homem, escreve. Eu vou encontrar essa mulher virtuosa. Eu sou a mulher virtuosa. Eu quero que você entenda que na derrota que se forjam os grandes campeões. É na derrota que você lutou. O triste é que ele lutou. Essa eleição vai ficar marcada por uma época onde pessoas desistiram de lutar. 20 milhões de pessoas não foram às urnas. 4 milhões não colocaram branco ou duro. E entregou o país para alguém que fez coisas terríveis contra esse país. Então, se você não lutou, você foi um fujão, uma fujona. Trata isso aí dentro. Se você lutou e apanhou, o que você aprendeu? Você, que ganhou com isso, o que você pode ensinar? O sentimento que você está tendo agora vai determinar como é que você vai terminar seu ano. Por isso que você não pode ficar muitas horas, muitos dias ou muitos meses com isso. Você tem que focar na prosperidade da sua casa. Você tem que focar no destravar da sua vida, do seu cérebro e do seu coração. Você tem que fazer isso. Tem gente que vai ficar frustrada e vai abandonar a política. É isso que eles querem. Eles querem que você abandone isso. Não vai. Nós vamos passar isso junto, moço. A indignação que várias pessoas estão sentindo agora é a indignação de você conversar a entrar, por exemplo, na política. O que eu estou convencido? Eu quero destravar mais gente ainda porque tem gente que não foi alcançada. Pelo que aconteceu, eu estou te falando, o Brasil ainda não está preparado para ser essa grande nação. Ou seja, como que prepara esse Brasil? Levantando mais gente. Levantando mais gente. Eu estou lendo os comentários e eu fico vendo um tanto de gente que fala doideira. Eu sei que você está revoltado, mas como isso vai mudar a sua vida? Como você vai ser presidente da sua própria vida, da sua própria casa? Cada um tem suas escolhas. Os que não fizeram. As escolhas do presidente com as suas falas. Tudo que foi feito. Agora, como nós poderemos fazer a nossa casa prosperar com tanta coisa assim? Você lutou? Toma aqui sua recompensa. Você fugiu? Toma aqui sua recompensa. Você ganhou? Toma aqui sua recompensa. Vamos passar isso junto, gente. Tira do seu coração esse negócio de eu vou desistir, eu vou abandonar ao Brasil, eu vou para tal lugar. Vai para dentro de você. Tem um negócio na palavra que se chama Leste Lerá. É quando Abraão vai para dentro de si mesmo e descobre. Eu estou vendo gente escrevendo. É, eu estou com medo do futuro. Você tem que ter medo de não estar fazendo um agora. Alguém escreveu, você é rico e vai embora. Que conversa, rapaz. Essa terra é nossa. Não tem piquinho, não dá nenhum do mundo. O piquinho está aqui. Aqui estão as pessoas que eu quero conviver o resto da minha vida. Põe uma coisa. Você que deseja uma intervenção militar, intervenha nessa vida do passado sua para a sua vida mudar. Escreve, tem um negócio chamado governalismo. Governalismo é você cuidar da sua vida. Não é só ficar no capitalismo olhando para o lucro. Não é olhar para o socialismo para todo mundo ficar igual na miséria. Vamos todo mundo prosperar. E eu não vou carregar a culpa. Eu dei meu melhor, cara. Eu não posso fazer nada pelo resultado. Plantei para caramba. Ajudei a tirar um monte de erva da linha. Eu fiz pouco e a pressão foi. É o seguinte. Eu combati o bom combate. Eu quero que você escreva isso. Eu combati o bom combate. Só faz o que precisa ser feito. Agora imagina vocês. Vocês não tiveram o presidente, né? Que a gente queria. Ontem eu acordei e fui votar. Quando é uma volta, eu saio dos jornais do Brasil inteiro. Cancelaram a candidatura do Pablo. A eleição. Eu só paro e falo o que o senhor quer com isso. Vai para cima. Esse negócio é seu. Tá bom. Não perco minha paz por nada. Imagina no mesmo dia. Você combateu o bom combate? Combateu. Então acabou. Vira a chave. Pega aqui. Toma aquela chave. Pega aí. Pegou a chave. Põe ela aqui do lado direito do seu cérebro. Aqui, perto do olho. Aqui na sua fonte. E faz assim. Vira a chave. Vamos para o próximo nível. Tem muita gente revoltada com o Nordeste. Tem que levantar lideranças no Nordeste. Eles são escravizados, alienados com os políticos do PT. Ninguém está falando. Eu não aceito. A gente foi roubado. Então, um ladrão te rouba. Você vai parar a sua vida. Você vai ficar chateado. Um dia, um mês, um ano. Vai ficar quanto tempo? Responde isso para mim. Você vai ficar quanto tempo chateado? Quanto tempo você vai ficar parado? Eu fiz um compromisso com você. Eu vou ficar aqui todo dia. Eu vou encontrar todo dia aqui. Inclusive, alguns de vocês não vão estar amanhã. Porque eu vou chamar vocês para andar de madrugada. 4h59 da manhã. Dorme mais cedo que você vai. Que você vai conseguir acordar cedo. Dá uma cochiladinha depois do almoço. Você vai ver. Sua vida vai ser transformada nesse tempo. Eu vou te dar a instrução. Vou te dar a instrução. Pablo, o que eu vou fazer? Primeiro, você vai escrever assim. O resultado da eleição não muda a minha vida. Não muda meu propósito de vida. Estou vendo algumas pessoas ainda estão assim. Com o ímpeto à flor da pele. Vocês têm que entender que esses governos de direita. Eles entram e organizam casos de esquerda. Vem ripa com o país. Isso é uma fase. E é na fase que você conhece os fracos. Eu vou falar disso agora. Sobre as fases da vida. Quando você está dentro do seu pai. Você ainda é um espermatozoide. Você tem que concorrer a uma eleição. Chegar primeiro. Lá dentro da sua mãe no útero. Para você germinar e crescer lá dentro. Chegar na corrida. Ficar preocupado não é fazer chegar na corrida. Você tem que saber disso. Tem que ficar perguntando. Ah, não. Mas que foi injusto. Perdeu a corrida. Quem chega vai nascer. Depois você está lá dentro. Corre muito risco. 20% de todas as mulheres que ficam grávidas. Tenham aborto natural. 20%. Você tem que percorrer. Você nascer. Você nasce. Você tem que. Você não consegue fazer nada. Mas você tem uma grande possibilidade ali. De cair. De tudo. Um monte de criança morre de jeito. Depois alguém do quinto dos infernos quer abusar de você também. Alguns aqui foram abusados. E a vida inteira vão perseguir você com as suas coisas do funcionário. Do começo até o fim. O tempo todo. Se você não conseguiu romper naquilo que é seu. Se você não romper naquilo que é seu. Você vai ser abatido pelo caminho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos. Alguém está debochando ali. Cadê a live da comemoração? É o que eu estou te falando. Você tem que comemorar porque o Brasil dá uma resposta. O Brasil está de um lado apoiando esse cara. De outro apoiando o Bolsonaro e as nossas pautas. O que a gente tem que fazer? Comemorar. Nunca vi tanta gente. Uma eleição disputada igual essa. Se você entender o recado disso. Você vai prosperar. Agora depende do que você vai fazer com a energia que está aqui. Esse negócio, alguns de vocês estão falando. Ah, as forças armadas têm que entrar. As forças armadas, né? Polícia militar que você liga no 190 não. Só vai entrar se tiver alguma treta com a soberania nacional. O que eu quero que vocês entendam. É que com toda injustiça que você está sentindo, isso tem que produzir fruto. Fruto na sua vida. É na crise que se conhece os fracos. Isso é uma fase. Isso é uma fase. E é na fase que você precisa passar. Cada um que está assistindo essa live está num nível, num tipo de fase. Você vai ter que vencer a sua fase. Eu estou com vocês e acabou. Eu quero que vocês sintonizem o que é a dificuldade que vocês estão enfrentando agora. E nessa sintonização, você saia dessa fase. Você sabe o que a gente tem que preocupar? É o motivo de ter tanta gente alienada à política. Sabe o que a gente tem que eliminar? Essa frustração que vai deixar um monte de gente preocupada. E que não vai produzir absolutamente nada. Bate no peito. Você fez seu melhor? Fez. Bate no peito e fala. Escreve aí. Eu fiz o meu melhor. Quem não fez, fala. Faltou. Faltou energia na minha parte. Não afine. Não curve a sua cabeça. Não curve a sua cabeça. Pablo, eles conseguem fazer isso aqui virar o comunismo em quatro anos? Em quatro anos não vira. Não sei por qual motivo, mas eu sei que, pela graça de Deus, o Congresso é o Congresso mais conservador da história. Mais conservador da história. Isso significa o quê? Significa que o Lula não vai pôr uma pauta dele nesses próximos quatro anos. O que você tem que pôr no seu coração? Pauta de uso e costume. Ele não vai mudar. Ele não tem a maioria no Congresso. Não vai conseguir. Você fez o melhor? Tenho orgulho disso. Tenho orgulho disso. Alguém ia perder a eleição. Alguém ia perder a eleição. Você fez seu melhor? Fez. Então vamos pra cima. Esse negócio de ter tido uma coisinha ou outra na urna, você tem que saber algo. Num processo eleitoral com 124 milhões de pessoas, vai ter um monte de problema, mas é muito problema. Olha a comemoração aí, ó. 13 mil pessoas na live, do Instagram. Nós somos 16 mil aqui em todas. Mas eu quero que você entenda o seguinte, é hora da gente se levantar, é hora da gente não entregar o país de mão beijada. Sabe o que é uma coisa que combate o comunismo? Você prosperando. Você prosperando. E eu vou fazer questão de estar aqui todo dia com você, te dando essas pilas. Nós vamos ler pra lá. Você é uma pessoa virtuosa. O que você precisa? Crescer essas virtudes, ciclar essas virtudes, tendo resultado com isso. E fazendo um beneficiamento de pessoas. Você precisa de beneficiar pessoas que estão em volta de você. Coloca isso no seu coração. Coloca no seu coração que essas virtudes, elas precisam ser treinadas. Primeiro, adquiridas, treinadas e transbordadas. Vamos tratar essas três coisas. Eu preciso adquirir virtude. Eu preciso treinar a virtude. Eu preciso potencializar a virtude. Eu preciso transbordar a virtude. Eu vou dar essa pílula pra vocês agora. Sobre as virtudes. As virtudes não são qualidades. Você tem que comprar elas. Como que eu compro? Esse é um grande momento pra você crescer. Esse é um grande momento pra você adquirir uma nova virtude. Vamos pegar uma virtude agora no meio do caos. Uma virtude poderosa é a resiliência. Nós temos várias vitórias. Vocês não estão vendo. O Tarciso ganhou em São Paulo. São Paulo é o principal estado do Brasil. O Zema ganhou em Minas. Então o PT não tá com essa bola toda. O PT não tá com essa bola toda. O PT fez só quatro governadores. E aí a gente tá levantando pressão pra não fazer só dois. Depois não tem mais nenhum. Temos sim. Agora você tem que ter inteligência. O congresso que a gente elegeu é o mais conservador da história. Isso aí é um negócio assustador. Isso aí é um negócio assustador. Não está perdido. Todos os ministros do Bolsonaro que se elegeram foram eleitos, gente. Os que são senadores e deputados, todos foram eleitos. Então coloca na sua cabeça. Não tá perdido. Ele levantou uma base muito forte, uma liderança muito forte. Sei que se envolveu até o talo nesse negócio e não funcionou com a questão do presidente. Mas as lideranças foram ativadas. Eu que não tinha nada a ver com isso. Tô lá. Nós não vamos perder a candidatura, não. Tem nulidade no ato que aconteceu ontem. Foi pra desestabilizar, pra sair notícia, tudo em cima da hora. Nós não vamos entregar. Nós vamos pra cima. Eu não sou arregão. Nós vamos pra cima. Vocês vão me ver, deputado federal lá. Eu tenho, a gente tem uns votos, quase 250 mil votos. Então assim, você tem um propósito de vida. Como que determina as virtudes que você tem? A velocidade que você trata as coisas. Pabllo, eu não queria esse cara. Quem que queria isso, gente? Quem queria isso? A gente tem que comemorar a vitória. Tarciso, os senadores. Nós vimos aí um Sérgio Moro, né? Que foi perseguido por esses caras. Fez o que fez também, mas também conseguiu entrar. Nós vimos o Nicolas, nós estamos lá dentro. Esse é o tempo. O senhor preparou a gente pra esse tempo. Eu falei isso pro presidente ontem no WhatsApp. Ele se recolheu, foi dormir. Foi dormir ontem à noite. Ele... Ele... Eu, pela conversa que eu tive com ele, ele tá realmente em paz. Então, o senhor nos preparou pra isso. Coloca aí isso na sua cabeça. O senhor nos preparou pra isso. Agora eu tenho uma pergunta pra você. O que que você vai fazer nessa reta final desse ano? O que que você vai fazer? Eu sou só a voz lá dentro do Congresso. Eu não vou perder essa cadeira de equipe. Agora é uma questão de... Eu fico vendo essa perseguição de tentarem tomar o tempo inteiro minha candidatura. É pra eu ter aquela vontade. Eu ter aquela vontade de pegar essa cadeira. Eu vou falar pra vocês. Eu vou gastar o que for. Eu vou fazer o que for, né? Não vamos perder esse negócio. Então, nós vamos pra cima. O senhor nos preparou pra isso. O senhor nos deu a resposta disso. O senhor nos elegeu aqui em 13 dias. Colocou o Nicolas como o deputado federal mais votado. O partido do presidente elegeu 99 deputados. Isso é assombroso. Assombroso. Então, como a energia virou, não vou entrar no mérito do porquê que isso aconteceu. Ou das censuras. Ou das coisas que foram acontecendo. Mas eu vou te falar. Nós somos preparados pra isso. Tá nítido? Tá nítido. Tá simplesmente nítido pra mim. Que foi preparado. E se o Bolsonaro vencesse, ia ser assustador o alinhamento com o Congresso. Mas o senhor, ele nos preparou. Preparou pra isso. Foi a anessão mais apertada da história. Mas na hora que eu vi ali, Lula eleito. Falei, agora vamos engolir um boi, porque isso não é um sapo. Isso é um boi. Agora eu vou ajudar a gente a sair. Do que vocês entrarem, não estão dando conta de sair. Eu vou pedir um favor pra vocês. Não fica com essas doideiras. Pedindo um exército. O Bolsonaro sabe o que faz. O Bolsonaro sabe o que faz. Nós temos um povo muito pobre, muito alienado e muito desinformado. O que nós temos que fazer? Não é o Bolsonaro que vai mudar eles. Não sou eu como presidente que vai mudar eles. Não é o Lula como presidente. Não é você como presidente. O que vai mudar esse povo é a prosperidade nossa. É a prosperidade. Eu quero que você escreva todo mundo assim. Eu vou prosperar. Como é que faz esse ciclo de virtude? Eu queria que você, todo dia que você viesse, a partir de amanhã, nós vamos nos reunir às 4h59 da manhã. 4h59 da manhã. Quero que você esteja aqui todo dia. Nós vamos atravessar isso junto. E nós vamos fazer isso virar o seu ciclo de virtude. Só colamos. Se você estiver comigo, eu vou estar aqui todo dia. Você vai fazer a sua casa prosperar. Você vai cuidar da sua vida. Porque não tem auxílio emocional. Não tem auxílio do governo que é espiritual. Não tem auxílio do governo que vai fazer você ir para a academia. Não tem auxílio do governo que vai fazer você ser feliz. Não existe nenhum tipo de auxílio desse. Esses auxílios é você que precisa fazer. É você que precisa se auxiliar. Então, todo mundo escreve, né? Eu vou prosperar e ponto final. Vai prosperar mesmo? Vou. Então, esteja aqui todo dia no horário marcado. Todo dia, aqui no horário marcado, para a gente prosperar. Nós vamos fazer isso junto. Então, como é que é o ciclo da virtude? Tem que ter aquisição de virtude. Tem gente que está ouvindo, 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 ouvindo e está com raiva, com raiva, com raiva, com raiva. Você precisa canalizar energia. Senão você não vai conseguir fazer a aquisição de uma virtude no meio do caos. Onde que se compra essas virtudes? No caos, na tristeza, no vale. Isso é muito forte. Você não compra virtude quando está tudo bem. Não tem isso. É sempre na percepção, é sempre na tristeza, é sempre na decepção, é sempre na impotência, é sempre quando você está em um lugar e você fala, o que eu estou fazendo aqui? É lá que você compra isso. É no vale que compra. É nas trevas que compra. Eu sei que vocês queriam que fosse um negócio de outro jeito, mas agora eu quero que você aprenda. É no caos que você conhece o fraco. O Salomão fala. Três mil anos que ele falou isso. É na crise que se conhece o fraco. Então a crise é o melhor momento para fazer aquisição de virtude. Virtude é qualidade. Beleza. Nós estamos no meio do caos. O que eu posso pegar no meio do caos? Eu posso aprender o que no meio do caos? Isso. Então faça aquisição. Agora vamos treinar essa qualidade. Como que eu treino a qualidade? Eu treino uma qualidade repetindo ela todo dia. Como é que treina essa qualidade? Primeiro, você vai testar. Testou? O que você vai fazer? Funcionou? Ajuste. Aí você potencializa essa qualidade. Quando você dominar essa qualidade, você tem que ir para o ciclo para você fechar ela, para você ir para o próximo. Treina. Dê isso. Transborde isso para outra pessoa. Agora vamos pensar. O que a gente tira de proveito com essa vitória do Lula? Vários de vocês não prosperam porque fizeram alguma merda na vida e ficam se acusando até hoje. O Lula fez tudo o que fez e ainda foi eleito. Sabe o que significa? Quando você tem algo no seu coração, você vê. Esse cara fez tudo errado, tem as intenções erradas e conseguiu prosperar. Por que você não vai prosperar tendo as intenções certas? Essa é uma pergunta que eu te faço. Por que que com você é diferente? Por que que uma pessoa sem um pingo de sabedoria consegue prosperar e você não prospera? Porque é o seguinte, você tem vergonha daquilo que você carrega. Olha para a vitória desse cara e tira proveito dessa vitória. Qual proveito? Esse cara, mesmo falando as besteiras, ele segue aquilo que ele acredita. Não tem ninguém que foi melhor nessa vitória dele do que ele mesmo. Aí eu sei que vocês vão falar tem crime, tem isso. Eu imagino que tem um monte de coisa. Só que vocês têm que entender o seguinte, põe na cabeça de vocês o primeiro passo que vocês têm que entender. Vocês precisam entender de forma republicana que nós perdemos. nós perdemos. Só que o que que a gente vai aprender com isso? Nós perdemos como nação, mas como pessoas nós não perdemos. Como pessoas nós não perdemos. Agora, você pode perder se você não sair desse clima. Como é que é o ciclo da virtude? A aquisição. Só adquire no meio do caos. Só adquire no meio do caos. O período que você menos entende é o período que Deus mais fala com você. E você não presta atenção. Ao presidente Bolsonaro, obrigado por ter feito a gente voltar a amar os símbolos nacionais, aprender a ser patriotas. a nos posicionarmos. Perdemos por 2 milhões de votos de diferença. Mas ali está registrado na urna. Quase 59 milhões de pessoas dando uma resposta. Nós queremos um Brasil com liberdade. Então, vamos fazer aquisições de virtudes. Escreve a virtude que você quer aprender. Eu vou falar uma que vocês podem pegar. Resiliência. Vamos amadurecer, gente. Sim, é um caos. O que a gente pode aprender com os erros do Lula e do Bolsonaro para a nossa vida mudar? O que a gente pode fazer? A resiliência, por exemplo. É um movimento elástico onde você toma uma pancada, absorve e volta lentamente para o eixo. Esse é o grande detalhe. Ser resiliente. Aonde? Qual é a melhor loja de qualidades e virtudes no caos? ontem, quando eu percebi a linha de tendência, eu falei, aqui não ganha eleição mais, não. Percebi isso, eu coloquei algo no meu coração. Vira a chave. Leve esse batalhão para o próximo nível. Leve esse batalhão para o próximo nível. Esses caras têm uma resiliência que eles podem usar a vida deles por 80 anos para fazer algo acontecer. Você, por causa da eleição, desiste, fica com raiva e nunca mais vai fazer nada na política. Não tem resiliência. Não tem resiliência. É hora de você ser grato porque você está aprendendo, você tem a oportunidade de renovar mais uma energia. o que é resiliência? Tomar a pancada. Você não está no caos? Aprenda. Faça a compra disso. Pablo, eu não consigo fazer coisas porque eu fico com necessidade de aprovação. Está num tempo bom para você comprar isso. Pablo, sabe qual é o problema? Eu não tenho paciência. Eu mandei essa mensagem para o presidente ontem à noite. Eu falei para ele, tenha paciência. Tenha paciência porque esses caras têm paciência para conseguir o que eles querem. Tenha paciência porque o senhor, presidente, é o maior líder desse conservadorismo que a gente tem e você levantou muitas pessoas. Tem que comemorar isso. Não saímos, Vitor, eu tenho aqui a mensagem que eu conversei com ele no WhatsApp ontem. Tenha paciência porque todos os seus ministros foram, se elegeram. Tenha paciência. Não desiste disso. O seu povo precisa de você para que continue mudando. Vou te falar o que muda um povo. Empreender. eu quero que você entenda o seguinte, aconteceu uma injustiça nesse país. O Lula não poderia ter sido solto, ter a ficha limpa, não poderia ter sido escondenado, não poderia ter concorrido à eleição, não poderia ter ganhado. Mas agora aconteceu. O que nós vamos fazer? Vocês vão chorar ou vocês vão canalizar a água? Vocês vão entregar a vida de vocês ou vocês vão aprender rápido com isso? Ter inteligência emocional é aprender rápido. Ter inteligência ter inteligência emocional é aprender rápido. Eu sei que dói, eu vou falar um negócio agora que alguns vão sair da live na hora que eu estou falando. Mas vocês têm que lembrar uma coisa, mesmo com injustiça, esse cara agora é o presidente. Certo? Você não pode desejar que ele faça loucura. Você não pode imaginar que está tudo perdido. Agora ele vai tomar uma pressão que ele nunca tomou. Nós vamos cobrar como nunca ele foi cobrado. E aí, quem é republicano dá a cor de falar, mas tem gente que vai sair da live agora. Nós temos que torcer para o governo dele dar certo. Por mais que a gente saiba o que está por trás das coisas que ele faz. Por quê? Porque a gente, por algum motivo, perdeu o nosso piloto do avião. Agora, o piloto é o Lula. Torcer contra ele, o avião vai cair, entendeu? Vai cair. Vai cair. Vocês têm que saber que a linguagem do Lula não nos agrada, mas agrada aquele povo. você tem que saber que ele, mesmo falando atrocidades, as pessoas gostam dele. Olha que coisa. Você tem que saber que faltou para nós mostrar uma esperança para o mais pobre. O mais pobre não via essa esperança. Eles acreditam em narrativas. Eu já fui pobre, eu sei o que é isso. Isso é muito forte. Escreve assim, eu vou prosperar e o povo brasileiro também. Por favor, segura o filme na minha mão que eu vou te ajudar a sair disso. Nós não, todo mundo escrevendo doideira, nós estamos perdidos. Não, não estamos. Nós estamos numa resistência e numa base muito boa. Dá uma olhada no Senado que aconteceu, dá uma olhada no Congresso Nacional que aconteceu, dá uma olhada nos governadores. Dá uma olhada. PT não está dominando São Paulo, PT não está dominando Minas Gerais. Nós estamos prosperando. PT não tomou uma lavada em Santa Catarina. Nós estamos prosperando. Você quer fazer uma aquisição de uma coisa muito forte que chama antifragilidade. Eu sou antifrágil numa medida que você não imagina. Quando eu vi ontem eu falei, virem a chave. a mensagem que eu mandei para o presidente foi, na sua vitória e na sua derrota. Eu estou com você. Agora, o que nós vamos fazer com essa energia? É muita energia. Tem gente que, por exemplo, tem um carro a gasolina e ganha 500 litros de diesel. Aí a pessoa fala assim, não quero não, meu carro não é disso. Pega o diesel, moço. Pega o diesel. Não, mas meu carro não é diesel, meu carro é álcool. E daí, cara? Pega o diesel. vende o diesel e pega o dinheiro do diesel e compra o álcool. Compra a gasolina. Compra a gasolina. Compra a gasolina. Tem gente que desperdiça energia. Escreve assim, eu não vou desperdiçar essa energia. É uma energia para você fazer uma aquisição agora de quê? De que você vai comprar? Antifragilidade. O que é ser antifrágil? Antifrágil é, acontece o caos com você e você fica mais forte. O que acontece comigo? Eu viro a chave e fico mais forte. Me perseguiram, eu fico mais forte. Falou bem de mim, eu fico mais forte. Não interessa. Antifrágil. Escreve todo mundo isso. Eu sou antifrágil. Eu sou antifrágil. Eu fiz um compromisso, eu vou estar aqui até o último dia do ano. Até o último dia do ano. Eu vou estar aqui todos os dias, só que a partir de amanhã vai ser 4h59 da manhã. Você topa? Você quer passar isso junto? Você quer mudar sua cabeça junto? Você quer fazer aquisição no meio do caos? Qualidades não se compram em dias bons, em dias que está com o vento favorável. Qualidades e virtudes nós compramos é no dia da tempestade. Nunca vi um bom marinheiro ficar bom marinheiro aonde? Na tranquilidade. É aonde? É na tempestade. Aonde nós vimos o maior piloto da história da Fórmula 1, Ayrton Senna. era na chuva. Eu arrepio de lembrar dele. Olha isso aqui. Olha o meu braço aqui. Não sei se dá pra ver aqui no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook. Você topa aprender isso? Você topa comprar qualidade esse tempo? Olha, moço. Você é antifrágil. Bum! Bate e fala. Agora vai cair. Não, fica mais forte. Não estou entendendo. Bate, fica mais forte. Isso é ser antifrágil. Você não compra no dia de festa de Natal a antifragilidade. Você compra no dia de perder uma eleição tão importante como essa. Aí você compra. Virtudes são compradas no caos. Antifragilidade é só quando está terrível. É só aí que você consegue tirar proveito. Quando você está bem, você não ganha uma virtude. Você desfruta da virtude que você comprou no caos. Lembra sempre disso. respira fundo agora. Eu vou comprar muitas qualidades com esse episódio. Eu vou ser um ótimo piloto. Eu tenho três pilotos que trabalham para mim. São três aeronaves. A gente tem um grupo, eu e esses pilotos, e eu estou pedindo para eles estudem acidentes. tragam acidentes aéreos. Aí a gente pega o acidente e estuda. Eu gosto de estudar o acidente aéreo. Sabe por quê? Para viver o caos de quem já viveu. Aquilo instala a coisa na minha cabeça. Certa vez, eu fui descer no Rio de Janeiro, e aí a chuva fechou o aeroporto. Eu virei, olhei para aquilo, falei, meu Deus, está em cima da minha palestra. o cara, ficar 20 minutos o piloto, ficar girando, não descia. Vamos para outro aeroporto. Chegou, também descia. Só que a tempestade estava tanto que esse avião, parecia essa caixa aqui, fazendo assim. Falei, deve ser mais ou menos assim que morre dentro do avião. E aí, 40 minutos rodando e nada, eles vão voltar para São Paulo. O piloto, o gol piloto, fico, calma. Vamos estudar a possibilidade de descer aqui ainda. com segurança. Mas foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Mais difíceis da minha vida. Dentro do avião, né? Do meu próprio avião. E ali, eu vi o que que, como eu mudei minha relação com a aviação. Como eu mudei? Eu sou aviador e eu vou te falar, tenha medo de voar com quem não sabe o que fazer no caos. tenha medo de voar com quem não entende de problema. Se vocês ficarem desanimados, vocês vão abandonar tudo e a gente não consegue nunca mais recuperar esse negócio. Vocês precisam aprender que nós nos preparamos para isso. O Congresso Nacional é nosso. O que a gente precisa? Comemorar isso. Coloca isso no coração de vocês. Nesse caos agora, eu quero que você me fale uma qualidade que você vai comprar hoje. É resiliência. É paciência. Deus vai trabalhar muito o Bolsonaro nessa derrota. Vou explicar por quê. Que a paciência que ele não tinha, ele vai começar até agora. Agora é um momento de crise para o presidente. É agora que ele vai adquirir a paciência que ele não teve com os jornalistas, que ele não teve com alguns aliados. É agora que o senhor vai dar isso para ele. você vai ganhar perseverança? Perseverança, então? Então, persevera. É no caos que você vai conseguir isso. Alguns de vocês eram bundas moles, covardes, agora vai ganhar coragem. Foca aí no que você vai adquirir. Eu quero que você fale isso. Resiliência. Não tem como, amigo. É tempo de compra. tanto na bolsa como de emoções, de energia, de qualidades, de sentimentos. Alguns de vocês eram para estar com a energia em outro lugar, mas resolveram me ouvir ontem e resolveram ouvir hoje. O que nós estamos fazendo? Nós já estamos fazendo a compra. Pablo, eu quero comprar uma qualidade que eu ainda não tenho. Clarificação. Pablo, eu quero comprar algo que eu não carrego. Meu propósito. Pablo, eu quero comprar algo. minha identidade. Pablo, eu quero comprar algo. Meu desbloqueio. Pablo, eu quero comprar. O que você quer comprar? Pablo, eu quero comprar gestão. Eu não faço gestão disso. Pablo, eu quero comprar fé. Aí você fala, mas como? A fé é a imaginação. Tenha certeza das coisas. Você espera a convicção das coisas que você não vê. Tira seu coração de besteira e conecta naquilo que você foi chamado. Vários de vocês vão aprender e vão crescer e vão me agradecer por esse tempo. Vários de vocês estão comprando força agora. Vocês foram chamados para coisas poderosas, mas não estão vivendo porque são fracos. Falo como amigo. Falo como amigo aqui, como alguém humildemente dando uma apertada na ferida para você ver que não sarou. Fraco. Não aguenta perseguição, não aguenta pressão e qualquer coisinha já sai de lado. Alguns de vocês vão comprar disciplina. Vão comprar disciplina com isso aqui. As virtudes são compradas no caos. Eu quero saber o que você vai comprar. Está aí disponível na prateleira antifragilidade, paciência, você vai ficar maior com esse episódio ou você vai ficar menor? Alguns de vocês vão comprar esperança. Alguns de vocês vão comprar disciplina. Você é uma pessoa virtuosa. Você é uma pessoa virtuosa. O que você tem que fazer? Fazer compras agora. Pabllo, tem sede e fome de justiça. Compre qualidades. vários de vocês não têm um propósito clarificado. Vários de vocês não têm a identidade reforçada de vocês. É por isso que qualquer coisa destrói seu dia. É por isso que qualquer coisa vocês desistem. O Donald Trump perdeu a eleição também igualzinho. Direita perdeu igualzinho o Bolsonaro. Falou um monte de coisa. No outro dia estava trabalhando para a eleição. Provavelmente vai vencer a eleição lá nos Estados Unidos. Provavelmente vai vencer a eleição nos Estados Unidos. O que que faz o Brasil decolar? É o tanto de gente que prospera. Então você vai comprar essa prosperidade. Vários de vocês não cresceram porque não compraram conhecimento. É hora de você comprar conhecimento. Vários de vocês quando eu falo comprar não tem nada a ver com dinheiro. Fazer aquisição desse tempo dessa energia no meio do caos. Pablo eu estou arrasado. Então coloca data para você sair disso. Curte bastante esse período. Sai dele e prospera. Pablo eu estou atolado na lama. Aproveita que eu vim colocar um cabo de aço no seu carro e estou acelerando só que você quer ficar lá. Você está dando ré na lama. Sai daí. Vamos embora. Alguns de vocês vão comprar prudência. Outros de vocês vão comprar tantas qualidades mas eu quero que você entenda quando está no tempo bom ninguém cresce em qualidade. As qualidades é só no meio da angústia. Seus verdadeiros amigos nunca vão aparecer no dia da alegria. Eles vão aparecer só no dia da tristeza. os verdadeiros amigos os mais chegados que irmãos você só vai conhecê-los no dia do caos. No dia do caos os fracos correm os covardes te abandonam mas é nesse dia que os melhores amigos se encontram. então o que acontece esse é um tempo o que que o presidente Bolsonaro vai aprender com isso o que que eu vou aprender com isso o que que você vai aprender com isso e o que que a gente vai sair nós vamos sair com o que disso escreve isso aí as virtudes são compradas no caos na crise isso é só uma fase isso é só uma fase que nós estamos passando nós estamos sendo treinados eu tenho certeza que no meu coração sinta isso que eu estou aqui agora te treinando pra você suportar esse caos tô te treinando pra você suportar esse caos agora você vai deixar de governar sua casa? você vai deixar de governar sua vida? no dia de hoje põe isso no seu coração hoje à noite às 20 eu vou fazer a live se você está em São Paulo quiser pegar seu ticket vai com você em mais um pra você estar comigo aqui em Alphaville em Barueri se você quiser eu vou fazer a live e eu fiz um compromisso com vocês eu vou estar aqui todo dia todo dia todo dia todo dia todo dia todo dia não vou falhar um dia se eu falhar você pode ir atrás aí que aconteceu alguma coisa pra quem não falha não eu tenho determinação a partir de amanhã vai ser 4h59 da manhã 4h59 da manhã e eu quero te ver todo dia aqui nós vamos mudar nossos hábitos nós vamos comprar qualidades nós vamos vencer esse negócio escreve eu tô com fé no futuro é no meio das perseguições que a gente cresce é no meio do caos que se faz um bom marinheiro é no meio de uma turbulência que se faz um bom piloto não sei se vocês viram esses dias um avião da Latam indo pra Argentina quebrou o bico do avião arrancou o bico do tamanho do gelo que eles encontraram no ar ali o cara tem uma experiência agora ali você decide você pode comprar no meio do caos então você pode perder tudo no meio do caos o que eu quero pedir pra todos vocês é não desistam da política tem gente que entrou na política 30 dias trabalhou pra caramba 45 ou 60 dias e agora fala não, não quero o que o presidente Bolsonaro defendia não é Deus, pátria família e liberdade vamos lá então Deus como é que tá sua vida com ele não tem nenhuma política pública que vai fazer você ter relacionamento com Deus busque a Deus através da palavra através da oração jejum cuida disso Deus, pátria você ama o seu país prospere você dá oportunidade pra brasileiros família cuida da sua você tá deixando sua família de lado por assuntos que não fazem o mínimo sentido Deus, pátria família e o que? liberdade vá atrás das suas liberdades liberdade financeira liberdade emocional liberdade intelectual liberdade geográfica cadê essas liberdades? nós tínhamos um presidente que defendia isso agora nós defendemos isso ainda temos um presidente até o final do ano confia nisso defenda as mesmas coisas não tá acabado ele plantou isso no seu coração nós vamos desistir de que? vai ter live 4h59 da manhã e vai ter a live às 20h esteja conectado que eu vou te ajudar a atravessar isso aí tenha paciência com aquilo que tá acontecendo porque quem perde a paciência já desistiu é hora de comprar as qualidades é hora de comprar as qualidades se você comprar essas qualidades você vai colocar a sua vida no eixo e eu sei que pode doer talvez esteja cedo pra alguns de vocês ouvirem isso mas torça pro Lula torça pro Lula fazer o que ele nunca fez torça pro Lula governar bem as paz olha isso aqui vou fixar essa mensagem aqui eu estava derrotada pensando em desistir de muitas coisas hoje o Pablo reviveu aquele desejo de prosperidade obrigado três coisas anota aí eu quero que vocês venham com um caderno eu quero que vocês venham com um caderno vocês vão fazer três coisas vocês vão buscar sabedoria todo dia vocês vão buscar prosperidade todo dia e vocês vão viver a riqueza dessa busca todo dia eu falei pras pessoas aí torcei pro Lula alguns escreveram esquece não vou fazer isso ele está no comando da nação partindo de 1º de janeiro você acha que Deus nos abandonou? de maneira nenhuma o que que nós podemos aprender? eu saí da lá em volta com 130 mil pessoas deitei no chão aqui da garagem e falei senhor o que que é pra fazer? deixa eu pedir um compromisso seu escreve assim eu não saio da política nunca mais eu não saio da política nunca mais não saia disso você está amargando é igual tomar boldo não sei se você já tomou boldo é o seguinte primeira coisa que nós temos que fazer enxergar o propósito do senhor no meio do que aconteceu enxergou? enxergou então você vai prosperar não enxergou vai ficar falando loucura põe isso na sua cabeça não desiste da nação não desiste de prosperar não desiste da sua família não desiste agora o tempo que você levar pra entender o que está acontecendo vai mostrar o tempo que você vai levar pra prosperar na outra ponta repetir uma coisa aqui pra quem chegou agora é da virtude é no caos que se compra a virtude virtude é comprada é adquirida não saia da política o que o Bolsonaro fez foi despertar uma nação desse conservadorismo sei que muitos estão com esperança falando que exerce exerce não é a polícia militar que vem com 190 para chamar o artigo 4.2 da coerção federal fica em paz se precisar de fazer algo o Bolsonaro vai fazer eu vou te falar entenda a derrota como uma oportunidade de desconstrução e aprendizado de muitas coisas que a gente não conseguiu fazer ainda escreve todo mundo assim ó eu não desisto do meu país não desista pra quem chegou depois a gente leu o provérbio 31 e o norte dele chama-se é o capítulo da mulher virtuosa eu estou falando do homem e da mulher virtuosa virtude é adquirido no caos ó a Marisa escreveu aqui ó vamos começar agora a deixar a sabedoria entrar nessa conversa nossa ó Marisa Pablo está fazendo muito sentido o povo brasileiro ainda não está forte o suficiente pra seguirmos prosperando por anos a fio precisamos adquirir resiliência vamos lá falar mal do nordeste vai fazer a gente prosperar não que se levantem líderes no nordeste pro PT parar de governar aquilo pro PT parar de fazer o que ele fez não vamos desistir vamos levantar a gente com mentalidade de governo o que que é o governalismo vocês que não ouviram governalismo é quando a pessoa ela governa a própria vida governa a própria casa governa os negócios não precisa do governo o que que nós podemos nós podemos no meio do caos criar um grande movimento onde pessoas prosperam como nunca antes o país está dividido o que que nós temos que fazer unificar o país teve gente que não conseguiu engolir o que eu falei torça pro Lula fazer aquilo que ele nunca fez que o senhor dê sabedoria pra ele que nessa idade avançada dele ele possa entender e não fazer as merdas que ele fez no passado eu fiz de tudo eu patroquei eu fiz de tudo pra esse cara não entrar agora não fazer nada pra atrapalhar ainda eu quero que ele seja alguém próspero nos seus caminhos alguém fala Marçal não fala isso pelo amor de Deus você está torcendo contra a sua nação eu estava triste ontem hoje eu estou feliz porque eu entendo como comprar virtudes no caos Pablo o que que vai ser do Bolsonaro aquilo que ele escolhe nós somos 58 milhões de pessoas que falaram não pra ele pro Lula nós não perdemos nós não jogamos o voto fora nós aprendemos nós não fomos 60 nós somos 58 milhões Pablo como que unifica o país prospere vai um monte de gente vai tirar sapo sua cara Deus parabéns fala é uma hora a gente está em cima outra gente está embaixo é igual o pedal de bicicleta pro mundo da atração uma hora está em cima outra hora está embaixo é um pedal olha aqui só lembra de não tirar onda demais quando o pedal estiver aqui em cima porque depois ele vai baixar é cíclico é um pedal eu combati o bom combate fui pra cima o cara entrou beleza que Deus te abençoe prospere não ferre a vida dos brasileiros não faça nada diferente disso só daí pra frente olha pra você ver olha a mensagem que eu estou lendo aqui estou muito desesperado mesmo hoje decidi vou tirar a minha vida e da minha família estou aqui com o vidro de veneno nas mãos desesperado não faz isso não faz isso não tem dinheiro não tem dívida não tem agiota que vale mais que a sua vida melhor do que fugir da terra fuja da terra onde você está agora vá para um lugar novo e comece uma oportunidade nova larga tudo pra trás deixa até seu telefone mas não tira a sua vida não deixa tudo pra trás pega a sua família cheira seus filhos cheira a sua esposa e fala vamos começar uma vida diferente mas não faz isso não é hora de fazer isso Deus te deu essa vida você vai libertar muitas pessoas que estão querendo fazer a mesma coisa que você não faça isso tem pessoas falando desculpa Pablo mas não foi democrática a vitória quem que é o cara que você estava apoiando não é o presidente Bolsonaro espera ele falar gente se tiver fraude ele pegou ele vai falar relaxa vocês não foram mais injustiçados que eu não eu saí candidato a presidente o sistema foi lá e tomou minha candidatura eu falei então vou virar deputado fui lá e ganhei no voto junto com vocês 250 mil votos quase o que aconteceu ontem no dia da eleição tomaram a minha eleição eu não vou desistir eu não vou desistir é muita injustiça mas felizes são aqueles que amam a justiça felizes são aqueles que tem sabedoria felizes são aqueles que tem a prosperidade felizes são aqueles que tem a riqueza felizes são aqueles que em todo caos estão comprando virtude o que me faz sentir rico não é ter chegar no aeroporto e descer no meu próprio avião o que me faz me sentir rico é ter minha família é prosperar como um foguete da SpaceX o que me faz ser feliz é o acesso que eu tenho com Deus o que me faz feliz é essa virada de chave rápida escreve todo mundo assim ó Deus não saiu do controle Deus não deixou de ser soberano e a minha vida é virada nisso nós somos os 58 milhões de brasileiros que continuam acreditando na verdade na justiça e a verdade e a justiça ela tem que aceitar o Lula deixa eu te explicar se um ladrão roubar seu carro hoje a sua vida acabou por causa disso faz esse exercício eu quero te ajudar um ladrão te roubou hoje roubou o seu carro acabou a sua vida você viajou por um final de semana você foi pra praia quando você voltou roubaram tudo na sua casa sua vida vai acabar por causa disso alguns de vocês já tiveram isso alguém morreu na sua família a sua vida vai acabar por causa disso de maneira nenhuma Deus nunca saiu disso isso é tudo parte daquilo que precisa ser feito Deus não deixa nada acontecer você não tiver exatamente naquilo que precisa ser destravado da nossa vida aceitar a vitória do Lula não é engolir um sapo é engolir um boi mas olha é interessante quando você vê uma cobra engolindo um boi você vai digerindo mas agora você que não resolveu engolir você vai ficar meses ou talvez anos com isso por favor sai daí senão você vai atrapalhar o país pode ter acontecido roubo pode eles são profissionais nisso mas você vai parar de prosperar porque roubaram vai não a Eliane escreveu assim estou inutada isso vai demorar uns 40 dias não faz isso tem 60 dias para acabar o ano muda sua mentalidade muda seu coração você vai entrar hypando bombando no próximo ano olha essa mensagem aqui Pablo tenho 56 anos vou fixar aqui para você entender eu quero ouvir vocês abre o coração aí Pablo tenho 56 anos não fiz nada na minha vida vi a vida passar por mim hoje sei que já é tarde mas quero mudar essa situação é isso é isso olha esse aqui esse comentário agora nunca importei com política e dessa vez me posicionei briguei com pessoas por causa da minha nasceu ontem desmoronou tudo os esquerdistas que brigaram me humilharam ontem estou arrasada é porque você ainda é orgulhosa você lutou e achou que só a vitória iria ser recompensa a derrota também é recompensa tem um monte de produtor rural que planta lavoura e depois não consegue prosperar e perde a lavoura inteira vai jogar terra no lixo vai dar terra para os outros isso é só uma perda de lavoura você entende? eu não esqueço que tem 58 milhões de pessoas que acreditam no Brasil eu fiquei orgulhoso de ver que nós perdemos por pouco sabe por que? porque está igual a vida da maioria aqui está quase dando certo alguém escreveu você está mudando o discurso? não amigo eu estou adaptando a realidade eu sou um foguete que não para de prosperar e aí está aqui um dos maiores ensinamentos que eu posso te dar adapte-se a realidade o mais rápido que você puder vamos parar com essa filosofia vã e barata de caos de vou ficar aqui um ano de jeito não compre logo o que você quer e sai daí o que você aprendeu com o que aconteceu ontem? o que você aprendeu com o que aconteceu ontem você imagina tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito se você não for forte quem que vai ser em sua casa? nós não jogamos 58 milhões de votos nós protestamos na unha falando nós não aceitamos isso tem gente que está ali e aí como é que fica seu mandato? eu vou pra cima amigo eu vou pra cima não vou perder esse negócio eu tenho quem tem voto tem tudo na política Bolsonaro faltou um milhão e poucos mil votos com um milhão a mais tinha vencido a eleição posso falar um trem pra você chorar? pra ser a última vez que você chora eu vou abrir a calculadora que isso vai passar mal numa coisa que eu vou te mostrar deu dois milhões e duzentos mil votos de diferença mais ou menos aí você pega isso então um milhão e cem mil votos escuta isso aqui pra você ficar arrasado aí você vai parar de chororô divide um milhão e cem por vinte e sete estados presta atenção vai dar uns quarenta mil votos mais ou menos deixa eu ver aqui 37 mil votos por estado foi o que fez o Bolsonaro perder tem lógico ou não? 37 mil votos morrendo dá pra quarenta quarenta mil votos escreve assim perdendo a batalha mas não perdendo a guerra tem eu lá no congresso tem o Nicolas tem essa geração nova que entrou todinha tem os ministros do Bolsonaro todos venceram aceita a realidade aconteceu aconteceu uma chuva que eu tô dando aula desde as quatro quarenta da manhã eu acordei às quatro quarenta da manhã e tô dando aula desde as quatro quarenta e dois pessoal do dez e um que é o pior ano da sua vida aumentou ele do ano inteiro choveu até agora e eu te falo essa chuva foi pra lavar lavamos agora é a hora da gente acreditar nesse país diferente para de ser ranzinza para de ir contra sabe aqueles processos como latei tudo agora ele tendo foro privilegiado ninguém vai mexer com isso eu quero dedicar a minha vida nesses próximos dias a fazer você tirar proveito do caos e fazer a sua casa prosperar é isso tudo é permissão de Deus no fundo no fundo você sabe que dava pra fazer um pouquinho mais esses trinta mil quarenta mil votos por estado teria resolvido o problema nem todo um trabalhou de verdade eles são profissionais incansáveis nesse negócio a esquerda é profissional na política e nós somos um bando de amador isso vocês tem que saber isso vocês tem que saber isso é verdade o que que nós vamos fazer você vai escrever assim ó você que tá desempregado você vai arrumar um emprego você que tá empregado você vai abrir sua empresa você que tem sua empresa você vai fazer sua empresa crescer você que tem um ótimo negócio vai multiplicar e vai ter vários negócios você que já tem você vai começar a virar um investidor você vai crescer seu patrimônio você vai ter mais tempo de qualidade com sua família eu estou falando pra você é hora de ir pra próxima fase é hora de ir pra próxima fase escreve é hora de ir para a próxima fase eu vou tá aqui ó conta comigo como seu irmão mais velho apesar de eu ser mais novo que alguns de vocês conta comigo como alguém que já resolveu emocionalmente essa questão ontem à noite mesmo já deitou em paz e dormiu não tive um pesadelo se você aceitar e aprender que dá pra adquirir virtudes no meio desse caos bom vai pra cima vai pra cima eu vou tá aqui com você escreve assim ó tamo junto tamo junto até depois do fim eu vou tá com vocês aqui todos os dias não vou falhar um dia não olhando aqui nos seus olhos você tem que ouvir isso eu vou tá aqui todo dia de sábado até domingo segunda, terça amanhã você vai aparecer aqui quatro e cinquenta e nove você vai pôr agora depois da live um despertador pra você acordar quatro e cinquenta e cinco da manhã horário de São Paulo e todo dia eu vou tá com você cada dia eu vou passar uma coisa hoje à noite vai ter a live como ser presidente da sua vida quem quiser ir no presencial pega seu ticket aí nos stories do Pablo marca um aí no Instagram leva mais um e começa uma rota nova vamos comprar energia no meio do caos vamos comprar para com choradeira para de espernear não adianta vocês não precisam ficar com essa doideira a indignação que você tem tem que ser usada pra prosperidade da sua família não adianta explicar pra mosca que mel é melhor que merda vai ter que potencializar as abelhas vai ter que mostrar o tanto que é bom o desfrute do mel não adianta isso é uma questão de mentalidade e não adianta xingar povo de lugar nenhum nós precisamos de alcançar a mentalidade dessas pessoas vamos lutar pelos nossos cada família que é uma nação a base da nação é a família lembra daquilo que o Bolsonaro estava defendendo Deus pátria família e liberdade é isso que nós vamos fazer primeiro vem Deus ame ele acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo família faça a sua casa prosperar não se preocupe vai hoje usar a oportunidade pra você prosperar e não retroceder põe isso no seu coração põe isso no seu coração qual que é seu propósito hoje achar sua identidade clarificar seu propósito desbloquear sua cabeça de um tanto de trauma de um tanto de escassez de um tanto de doideira vamos usar essa derrota como bola pra gente pegar impulso coloca a cabeça no lugar pegar impulso o que nós vamos fazer pegar impulso tem gente que usou a derrota pra ficar lá na lama não faça isso use a derrota como mola pro próximo nível eu papo marçal tenho um compromisso com você eu vou estar aqui todo dia alguns de vocês precisariam ir no terapeuta pode deixar comigo eu vou te ajudar alguns de vocês precisariam ir pro divã pra abrir o coração abre aqui todo dia pode me xingar pode fazer o que você quiser mas eu vou estar aqui eu vou estar aqui todo dia todo dia saiba de algo a zoação dura 48 horas mas o governo seu é pra sempre deixem zoar deixem deixem tocar o terror na sua cabeça vai passar a Raquel escreveu quero te agradecer porque ontem eu sabia do resultado bateu uma tristeza forte mas liguei sua live e suas palavras foi crucial para me levantar e começar a significar esse momento obrigado tamo junto Raquel dá aquela respiradinha eu quero desafiar todos vocês cuida do seu corpo cuida da sua alimentação cuida da aquisição de conhecimento vai pra cima nós somos um povo forte e nós vamos pra cima faz uma oração com seus filhinhos com a sua casa sei que empreendedor agradece os seus funcionários ora com eles ora com eles reza se você reza faz aí o que precisa ser feito nós vamos fazer um boot agora o que é boot? é uma imaginação uma visualização que eu vou fazer pra você dentro do caos tirando proveito lembra disso o que é que eu vejo? é o que eu vou aconselhar o presidente ele precisa trabalhar a paciência dele ele precisa trabalhar a perseverança ele é o maior líder desse conservadorismo no Brasil e ele precisa treinar a gente pra isso e aquilo que ele defende é o que nós vamos defender nós somos 58 milhões de pessoas que pensam do mesmo jeito nós vamos pra cima então nessa mentalização eu quero que vocês bom soltem a mente de vocês nós vamos fazer isso todo dia eu quero saber quem tá dentro eu quero assim ó tô dentro tô dentro nós estaremos juntos todos os dias todos os dias todos os dias até o último dia do ano todo dia então nessa mentalização eu quero que você tome providência pra você adquirir e trabalhar uma qualidade no dia de hoje o La Lorena escreveu Pablo Marçal eu acordei hoje com a minha raiva canalizada em ativar mulheres precisamos de ativar precisamos de ativar mulheres tamo junto fecha os olhos e vamos nessa pai a ti nós rendemos graças porque o senhor é bom e sempre nos ouve obrigado porque esse aí batalhão aqui vai atravessar esse tempo de caos e de crise junto obrigado porque o seu amor a sua graça a sua misericórdia renova todos os dias o seu amor ele dura pra sempre pai que cada família que possa prosperar nesse tempo senhor por mais que seja dolorido nós lutamos mas não foi o suficiente o senhor abençoe esse próximo presidente que os roubos do passado não se repita que o senhor o senhor coloca um temor que o senhor coloca uma pressão dentro do coração dele pra que ele não possa saquear essa nação mais uma vez que ele possa aproveitar a última oportunidade que ele tem pra pilotar essa nação da forma que ele nunca fez o senhor tira esses salteadores em volta dê graça e sabedoria pra ele encontrar pessoas certas pra liderar essa nação porque cada um que tá aqui agora vai liderar a própria vida cada um que tá aqui vai prosperar como nunca antes por mais que doa dentro do coração nós abençoamos esse próximo presidente que ele possa viver uma vida diferente e que nós possamos aprender os 58 milhões de pessoas faltou só um milhão e cem mil votos e nós possamos aprender que nós somos um povo que a maioria não deu o melhor que a gente possa dar o melhor pelos nossos filhos que a gente possa dar o melhor pelo nosso cônjuge que nós possamos dar o melhor pra aquilo que Deus nos chamou que nós possamos dar o melhor todos os dias nos ensina por favor a Deus no meio desse caos no meio dessa crise e que todos que estão aqui que vão repetir nós vamos nos encontrar todos os dias que essas pessoas possam crescer em graça em sabedoria em entendimento em compaixão em transbordo em generosidade eu quero que você visualize agora você na virada do ano e você de forma irreconhecível porque você no dia do caos escolheu escolheu garimpar virtudes no meio da crise e você está na virada do ano agora de 2022 algo poderoso ter acontecido com você você nem está se reconhecendo do tanto que você cresceu espiritualmente emocionalmente e fisicamente você ficou mais forte você aqui quer perder peso você perdeu peso você se conectou com pessoas diferentes você tem amado a palavra você está diferente seus negócios estão prosperando e você não está com medo nenhum de Lula assumir coisa alguma porque você é governante da sua vida fala isso eu sou governante da minha própria vida abre um sorriso agora esfrega as mãos fala assim ó já é já é eu quero ser um agente de transformação e para ajudar você eu quero eu estou com vocês estou com você eu estou com vocês até depois do fim eu quero responder algumas perguntas para vocês e põe a cabeça no lugar não é o que fazem com você que determina onde você vai chegar mas é o que você faz com o que fizer com você é isso o PT não define quem nós somos o Lula também não quem define quem nós somos é o Senhor é o Senhor infelizmente é no caos que você conhece o caráter de uma pessoa não torça contra o Lula agora o que você não fez para impedir a entrada dele agora faça o contrário abençoa a vida dele nossa nação é rica é próspera e nós temos que virar a mentalidade mudar a mentalidade na soberania de Deus ele permitiu isso é tempo de ter um avivamento nessa nação você tem um DNA celestial você não não precisa entrar nisso não precisa engolir o sapo não engole o boi engole logo e acabou fechou quero pedir para vocês e na última postagem agora nós somos um batalhão aqui de 20 mil pessoas comenta a última postagem hoje às 20 horas vou fazer a palestra como ser presidente da sua própria vida listando as coisas que você tem que fazer o que nós vamos fazer nós vamos criar um plano de governo pessoal você vai ser político da sua casa você vai para cima e eu quero ser com caderno e caneta na mão e a gente vai se encontrar lá tá bom vocês que estão em São Paulo vem presencialmente para a gente se ver escreve aí assim ó quem vai escreve eu vou presencialmente alguém que está perguntando da minha candidatura pode deixar que nós vamos resolver isso aí tá bom tá com efeito suspensivo quase não eliminar mas eu vou retomar isso aí consciência limpa agora vamos prosperar nós não vamos desistir do Brasil escreve isso aí nós não vamos desistir do Brasil vamos pra cima tamo junto até depois do fim pode contar comigo aqui que eu vou estar até o último dia desse ano com vocês todos os dias de sábado a domingo vou falar nem um dia bora pra cima tamo junto até depois do fim com quem você brigou você pode a live hoje à noite vai ser nesse canal do YouTube e nesse Instagram mas você pode ir presencialmente se você quiser topar comigo lá tá bom a gente nunca perde ou ganha ou aprende vamos pra cima um beijo vai cuidar do seu corpo agora passem no Instagram e comentam vou abrir uma caixinha de perguntas aqui vou responder algumas perguntas e bora trabalhar desconectando dessa live eu quero que você conecte agora naquilo que Deus chamou tá bom tamo junto todo dia nós vamos estar aqui até as 20 horas na live tchau 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 tchau